O que é o Senhor? Eu te adoro, Senhor. 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 Eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te adoro, meu amor maior. O Senhor do que adianta, Senhor do que adianta ter tudo e não te ter O que me adianta, Senhor, o olhar de todas as pessoas se eu não tenho o teu olhar, Deus É o Senhor que eu quero, é o Senhor que eu desejo É o Senhor que a minha alma anseia e suspira Como os vinte e quatro anciãos Como os vinte e quatro anciãos e a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te quero Eu te adoro Eu te adoro Meu Senhor Eu te amo 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 Eu te amo